Mas nós vamos conversar agora com o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, ele que não para, que não dorme. Eita homem pra trabalhar e botar essa equipe pra trabalhar, o delegado Charles Pessoa. Ontem teve a operação e hoje já teve a operação de novo, né doutor? Bom dia. Bom dia Renato, todos os ouvintes, telespectadores. Pois é, ontem declaramos uma importante ação e em menos de 24 horas, eu deixei a deixa, em menos de 24 horas, uma operação interestadual. Só nesse mês de março já estamos na segunda operação interestadual, hoje uma operação que envolvou o Piauí, Ceará e também um alvo no estado de Goiás. O objetivo seria dar cumprimento a 12 mandados de busca e apreensão em prisões. Ao todo nós já estamos com 10 prisões, né, na expectativa que a gente consiga levar esse momento no decorrer do dia. Doutor, essas pessoas envolvidas, primeiro parabenizar aí a todos, né, que deram apoio a essa operação, o DENARC, o BOP, o BEP, o CORE, né, do estado do Ceará. Picos também, a Polícia Civil do estado, né, a Polícia Civil do Goiás. Essa operação visava atacar quais criminosos e tipo de crime, doutor? Essa é só para também a participação da própria inteligência, né? Enfim. O DENARCAD, o DENARCAD, o DENARCAD, o DENARCAD. Renato, ainda em 2023, nós identificamos que alguns criminosos do estado do Piauí estavam iniciando um processo de aproximação com uma facção criminosa lá do estado do Ceará. Esse GDE, né, guardiões do estado. Nós efetuamos a prisão de quatro vividos no ano passado, aprofundando essas investigações, conseguimos enxergar mais pessoas, tanto criminosos aqui do estado do Piauí, como criminosos lá do estado do Ceará, que estavam estimulando, incentivando a instalação dessa célula aqui no estado. E hoje, defragamos essa importante operação, com prisões tanto aqui em Teresina, ali na região do Judite Nunes, como também no estado do Ceará, essas pessoas que estavam descendo essa influência, e um criminoso lá no estado do Goiás, conseguimos efetuar a prisão até então do indivíduo do estado do Goiás, mas, com certeza, no decorrer do dia ou nos próximos dias, nós iremos conseguir realmente localizar todos esses indivíduos. operações e tal. É importante a gente ressaltar que o Draco está se antecipando. A gente já vem combatendo essas facções criminosas, essas células de facções que estavam atuando aqui no estado do Piauí, estamos se antecipando para já neutralizar esse princípio de célula, para que ela não traga maiores problemas aqui para o nosso estado. Então, é uma ação muito exitosa, uma operação integrada com você. Essa altura aí, nós só temos que agradecer tanto o empenho aqui do Draco, como também dos outros irmãos, das outras unidades que contribuíram com essa ação de hoje. Doutor, eu estava aqui observando um pouco sobre essa facção, eu confesso ao senhor que eu não conhecia nada sobre ela, e aqui a gente observa que essas facções tendem a surgir e a proliferar com nomenclaturas das mais diversas, e a grande maioria é oriunda de outras facções criminosas. Obviamente, a gente está vendo aí em todo o Brasil, toda essa guerra da maior facção criminosa e a mais rica, que é considerada pelo governo americano, por Washington, como uma máfia, que é o PCC, já saindo aí da questão da facção criminosa para se tornar uma máfia aos olhos do governo americano. A gente percebe, doutor, que o combate a essas facções criminosas, ela não é muito diferente do combate ao crime tradicional. O que muda é o perigo que essas facções trazem e o poder financeiro. Porque se a gente for olhar para 30 anos atrás, o PCC começou ali dentro de um presídio com seis pessoas, e hoje é uma facção bilionária, considerada uma máfia pelo governo americano. O importante é não deixar ter espaço para essa turma, né, doutor? Com certeza, Renato. A gente preza muito por isso, esse acompanhamento permanente, valoriza muito essa atividade de inteligência, e sufocando diariamente essas células ou esses indivíduos que insistem em permanecerem vinculados a essas organizações criminosas. O Draco, em um ano de criação, o Draco foi criado em março do ano passado, já estamos com 99 ações, essa aqui é Draco 98, mas já deflagrou em 99 ações, mais de 600 prisões, sempre com esse foco, cada vez mais combater essas facções criminosas para que elas sejam enfraquecidas ainda mais. E esse princípio de células está sendo desarticulado, é uma demonstração de que a gente nem vai aceitar a permanência das que já existiam aqui no estado do Piauí, e muito menos a instalação de novas células. Estamos atentos, monitorando, e hoje, mais uma vez, o Draco, a segurança pública Piauí, se demonstra de que aqui no nosso estado não há espaço para essas facções criminosas. Renato, segunda semana do mês de março, duas, quatro grandes operações, com 10 anos de prisões só esse mês, existe uma meta do próprio departamento, do próprio Draco, de no decorrer dos próximos, dos três primeiros meses do ano, a gente já encerrar com pelo menos 150 prisões, e tenho certeza que nós iremos bater essa meta ainda no decorrer do mês de março. Só para reforçar o telespectador e o ouvinte, o delegado Charles Pessoa, ele sempre retrata uma meta, porque no ano de 2023, o Draco surpreendeu o Brasil, colocando à disposição da justiça 500 faccionados, e obviamente tirando-os de circulação, causando um grande impacto para a segurança do estado do Piauí, e obviamente dando exemplo para o Brasil. Essa meta para 2024, ela se ultrapassa, tendo em vista que uma meta de 50 prisões por mês, chega ao número de 600 ao final de 2024. Doutor, parabenizar o trabalho que está sendo realizado, como a gente sempre enfatiza. Algo que nos preocupa também, doutor, e eu queria trabalhar hoje com o senhor ao final dessa entrevista, é que muitos jovens menores de idade estão adentrando a esse mundo das facções criminosas. E isso foge um pouco da esfera do trabalho que vocês realizam, por conta do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa que esses jovens devem ser apreendidos. E isso tem cada vez mais feito com que jovens adentrem ao mundo das facções criminosas, com 12, 13, 14, 15 anos de idade. Como é que tem sido esse trabalho, doutor? Há uma visão conjunta do Ministério Público e do Judiciário que isso tem se tornado um problema cada vez maior? Pois é, Renato. Infelizmente, anteriormente, as facções não aceitavam a entrada de milhares de idade. Só que o crime também se moderniza, infelizmente. Então, a evolução social, essas crianças de hoje, elas não são, esses jovens não têm a mesma mentalidade do jovem de 10 anos atrás. E as facções iniciaram esse processo de aceitação desses jovens e estão cooptando, o Draco vem desenvolvendo esse trabalho, não apenas no que diz respeito à repressão, mas também às prevenções. É por isso que eu digo sempre que é fundamental que o pai e a mãe tenham conhecimento do que o seu filho está fazendo, tanto no ambiente escolar, como também no seu ciclo de amizade do local onde ele reside, onde ele mora. A exemplo de hoje, Renato, nessa operação de hoje, nós prendemos um irmão, um irmão e um cunhado. E a família lá, a gente identificou a princípio, é uma família que tinha três filhos, a irmã está aqui presa, o irmão está aqui preso, o irmão terceiro já está na casa de custódia, preso também. E, além disso, nós trouxemos o cunhado. Então, o envolvimento, infelizmente, um entra e tenta cooptar os outros membros ali da família, todos jovens, entram acreditando que irão ter ganhos fáceis. Quando nós adentramos a residência de hoje, eu me deparei com uma situação extremamente visitada, adentramos a residência, chegamos num dos cômodos da casa, não visualizamos ninguém, informamos que era polícia, 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 eles não abriram, nós tivemos que forçar a entrada e ouvimos o barulho do chuveiro. E nós fomos para o banheiro da residência. Quando nós chegamos lá, estávamos os dois irmãos, desfilos, nos tomando banho. E por que eles fizeram isso? Com o intuito de, segundo o relato deles aqui, no próprio interrogatório, porque quando a irmã ouviu que a polícia estava na residência, ela acordou o irmão para que o irmão dispensasse, descartasse parte dos ilícitos. Ele jogou parte pela janela do ovo, estava correndo para o banheiro os dois, para fingir que estavam tomando banho nos irmãos, e ele descartando parte da droga ali pelo vaso sanitário. Aprendemos droga em um dos cômodos, do quarto dele, droga no quarto da irmã, parte da droga ainda. A gente estava no vaso sanitário, ele conseguiu ainda descartar a grande quantidade, mas isso demonstra realmente a ilusão dessas pessoas que acreditam que infarção criminosa vai trazer alguma coisa positiva. Influencia, envolve todas as pessoas e está aí praticamente uma família toda presa por ter vindo com essas ações criminosas. E eu, Renato, o Draco não vai ter a caneta aliviada não, pelo contrário. A nossa caneta, cada vez mais, ela se tornará ainda mais pesada, porque o nosso objetivo é demonstrar para essas pessoas de que facção criminosa não terá espaço. E para os jovens, é fundamental que vocês entendam isso. Para a facção criminosa, vai trazer prejuízo para a família, para a sociedade de forma geral. Essas pessoas que estão aqui, não tem nenhuma recebendo advogado custeado pela facção criminosa. Pelo contrário. As famílias, elas se desfazem dos bens que eles têm, até que a grande maioria não tenha a condição financeira levada para custear os advogados, porque quando esses membros são presos, a facção criminosa não leva assistência, não leva assistência jurídica, não leva assistência material. Eles simplesmente são descartados pela própria facção criminosa. São simplesmente ferramentas, massas de manobra. Mas o Draco não irá aliviar a caneta em nenhum imposto. Se eles insistirem, independentemente do sexo, da condição financeira, da condição social, ou da idade, com certeza, se for investigado pelo Draco, nós iremos pesar a caneta e nós iremos demonstrar de que aquilo está do Draco. Essas organizações não terão espaço e a consequência para quem entra em facção criminosa não vai ser preso pelo próprio crime organizador, ou vão ser boas pelo próprio crime organizado. Então, na melhor das hipóteses, serão presos aqui pelo Draco. Doutor, parabenizar o senhor mais uma vez. O senhor tocou num ponto que eu considero muito importante, porque os jovens adentram o mundo do crime buscando ali realização de sonhos. E as pessoas, hoje em dia, infelizmente, elas são muito imediatistas. Todo mundo quer a coisa no hoje. Ah, eu quero um iPhone hoje. Ah, eu quero ter um carro hoje. Eu quero ter uma moto hoje. Eu quero ter uma arma hoje. É o pensamento de muitos jovens, muitos adolescentes. Mas eles não imaginam que além de estar colocando a sua vida à disposição das facções criminosas, eles também estão ali colocando tudo a perder. Tudo que, às vezes, o pai e a mãe buscou construir ao longo da vida. Às vezes, o pai e a mãe o único bem que tem é uma casa. E aí, na hora de pagar o advogado, não tem condição de pagar o advogado, coloca a casa à disposição do advogado para colocar o filho ali em liberdade. E aí, a família se vê destruída. E esses jovens que adentram as facções criminosas nunca têm liberdade. Perdem a vida, né, Doutor? Com certeza. E perdem totalmente a liberdade. eles se tornam refém de uma organização criminosa. Se eles descumprirem as normas internas, eles irão sofrer condições que chegam até a própria execução, até a própria morte. E, na verdade, as hipóteses para eles é serem presos pelo DRAC. E volto a ressaltar, o DRAC em nenhum momento irá aliviar a caneta no que diz respeito a essas pessoas que insistem em permanecerem vinculadas a essas facções criminosas. Obrigado, doutor. Um grande abraço ao senhor e a todos que fazem o DRAC e a segurança pública do Piauí. O nosso muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço, doutor. Tudo de bom.